Tudo é diferente, nos teus olhos encontrei sem querer a razão de viver com você Eu vi um mundo novo, nunca quero entender e sentir apenas com você Tudo é diferente, nos teus olhos encontrei sem querer a razão de viver com você Eu vi um mundo novo, nunca quero entender e sentir apenas, apenas com você